Olá! Você é empresário de todo o país. Você que precisa da publicidade para divulgar a sua marca, divulgar os seus produtos. Uma parceria exclusiva com a Agência Jobs e Cleberson Locutor disponibiliza para você a praticidade e a comodidade de receber em casa os serviços de áudio, vídeo, gráfico e comunicação no jornalismo. Nós contamos com vinhetas de áudio, vinhetas comerciais, com todo o desenvolvimento gráfico do design e todo o desenvolvimento da comunicação. assessoria de imprensa, coberturas exclusivas, entrevistas, reportagens, documentários, todos os tipos de serviços na comunicação, você terá na Agência Jobs. Uma parceria que deu certo e vai reunir frutos de um tempo vindouro. Estaremos com você na publicidade da sua marca, no desenvolvimento do seu negócio e na conquista de novos clientes. Aceite você também a nossa proposta. Se fidelize com a gente e comece a adquirir os nossos serviços. Queremos disponibilizar para você uma confiança. A confiança de receber o seu aval para toda a entrega, para toda a produção. Estaremos juntos na publicidade da sua marca e no desenvolvimento do seu negócio. 2017 veio para somar novos tempos. Estaremos com você, essa voz que agora irá embalar a sua publicidade. Eu agora levarei para você todo o conforto de receber em casa os nossos produtos, os nossos serviços. Eu e Leandro Cartazes estamos unidos nessa nova parceria. Agência Jobs e Cleberson Locutor. Trazendo para você a tecnologia levada à sua casa. Agência Jobs e Cleberson Locutor.